Oi Nutris, hoje a gente vai falar qual é a melhor maneira de controlar as glicemias da sua paciente com diabetes gestacional. Primeiro, você já sabe que a alimentação, a nutrição é o tratamento de escolha para o diabetes gestacional, né? Mas, sem esquecer que é acompanhado da atividade física. Então, a alimentação adequada, né? Mudança, então, do estilo de vida, do comportamento alimentar, da adequação da alimentação dessa gestante com diabetes gestacional, mais atividade física é o tratamento de primeira escolha. O tratamento de segunda escolha é quando a alimentação e atividade física não funcionam da forma que precisa funcionar. funcionar, né? E as glicemias continuam descontroladas, aí sim ela vai passar a usar ou medicamento ou insulina. A droga de escolha nessa situação sempre vai ser a insulina, de preferência, ok? Mas, enfim, qual é a melhor maneira de controlar que pra isso que eu tô fazendo esse vídeo hoje? Bom, primeira coisa, dizer pra vocês que não existe controle da glicemia sem fazer a monitorização glicêmica e as pontas de dedo. E aí está o X da questão, você vai dizer, Cris, isso eu já sei. Ótimo, tem que fazer parte do tratamento a monitorização glicêmica. Então, a gente fala sempre assim, que é a alimentação, tratamento de primeira escolha e atividade física. Mas, a monitorização glicêmica faz parte do tratamento, porque sem ela você não consegue tomar condutas necessárias pra resolver problemas pontuais das glicemias das suas pacientes, ok? E aí, quantos testes eu devo pedir pros meus pacientes com diabetes gestacional? Esse é o X da questão. Então, os testes devem ser feitos pelo menos 3 a 4 vezes ao dia. As gestantes, elas têm uma característica, as pacientes com diabetes gestacional, elas têm uma característica de ter as glicemias aumentadas pela manhã. Isso devido ao excesso de cortisol. As glicemias ao longo do dia sempre estarão melhores. Porém, esse comportamento deve ser avaliado de paciente pra paciente, de indivíduo pra indivíduo. Apesar deste ser um padrão do diabetes gestacional, pode ser que nem sempre seja assim. Então, como você vai fazer? Sempre testes pré-refeição, então você vai pedir o teste antes do café da manhã, no desjejum, antes do almoço e antes do jantar. E também vai pedir pelo menos um teste pós-refeição com uma hora pós-refeição, ok? Por que você precisa disso? Pra avaliar como que está o pós-refeição dessa paciente. Tem que saber como está o comportamento da glicemia pós-refeição, principalmente pela manhã, que é onde mais altera. Se a sua paciente é usuária de insulina já, esses testes são importantes pra você detectar possíveis hipoglicemias e fazer as suas correções, ok? Então, a partir de hoje, eu quero todas as minhas nutres, né? Que me acompanham aqui. Se tiverem pacientes com diabetes gestacional, é monitorização glicêmica, além da dieta e exercício, ok? Então, 3 a 4 testes por dia, pelo menos. Combinado? Até a próxima!